Eu tenho um canal 2, rapaziada, se você quer assistir Sou Fake, um dos maiores jogadores de Skywars e Minecraft do mundo, jogando outros jogos e sendo muito bom também, tipo Mineirinho, é só ser lá no meu canal 2, tá ligado? Lá tem esse tipo de coisa. E lá eu continuo sendo bom, é incrível, velho, como eu consigo ser bom em qualquer coisa, o cara é profissional. E aí, rapaziada, tô de volta, Bad Wars no Nether Games, de novo no Windows 10, né, mano? É o Minecraft da nova geração, né, velho? É o Minecraft celular, cês tão vendo, ó? Ó meu celular, ó. Uh! Não é meu celular, não. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma estratégia aqui que eu jogo igual no PC, tá ligado? Meu Deus, o bagulho lagou e eu comprei duas espadas. Essa aqui não é minha estratégia de PC, galera. Bugou. Caraca, é muito... Vamos! O bagulho simplesmente... Mano, não tá lagado, os caras estão se movimentando, eu que não consigo abrir o bicho. Vamos, meu filho! Bugou, velho. Ai, meu Deus, como é bom, hein? Criativo de novo, caralho. Se esse cara me matar, eu bugou. Não faz sentido esse jogo. É sério, o cara não morreu, velho. Ou eu matei ele? Não, eu matei ele, pelo menos, mas puta merda, hein? Cara, é muito ruim esse Minecraft, velho. Ah, legal. Ele tá jogando no mobile. Ele tá jogando no mobile, certeza, moleque. Certeza, o maluco nem conseguiu me encostar, velho. Quebrei a cama do guri. Esse daqui também tá no celular, eu acho, hein? Ou não, hein? Ou não, eu só sei que eu quebrei a cama desse cara aqui. Mano, pelo amor de Deus, velho. Esse cara é muito... Esse cara é muito lixo. Eu não consigo abrir o meu bagulho, velho. Puta que pariu. Oh, que Minecraft de bosta, hein, velho. Que Minecraft de bosta. Não sei se é Minecraft, se é o servidor também. Mas puta merda, velho. Tem nem como eu não ficar puto com esse bagulho desse. Vai, quebra a minha cama aí, filho. Você quer que eu faça o quê? Eu não consigo comprar nada. Mano, como que o bagulho... O boneco de compra para de funcionar, velho? Que tipo de... Mano, o quê? Mano do céu, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Aprendi a fazer a ponte. Ah, velho, é o lag do servidor. Não é eu que não sei, não. É o lag do servidor mesmo, velho. Agora eu vi, o bloco tava indo e voltando. A culpa é do servidor, galera. Agora nós já sabemos. Ah, velho, bugou de novo, mano. Oh, meu Deus. Bugou de novo. E esse daqui também, agora não abre. Meu Deus, que legal. Ai, como é bom jogar Minecraft no celular. Hoje não é o dia. Hoje não é o dia. Esse daqui tá errado, cara. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, velho. Vem o maldiçoado, meu. Por que que às vezes a loja só para de funcionar também, né, cara? É sério? Ele quebrou minha cama. Como que esse cara quebrou minha cama se eu tava na frente dele? Viu o seu lixo retardado? Viu como é legal? Ruim. O cara ainda tava no celular, velho. Nossa, que ódio dessa... Se você jogar no celular, mano, não fala comigo não, fazendo favor. Compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. Uma TNT. Nossa senhora, que divertido. Uhul, diversão, craft. É difícil não reclamar de tudo quando o Minecraft é o Bad Rock, né? Qual que será que é mais difícil de jogar? Minecraft Bad Rock ou Red Sky? Cara, eu acho que eu vou pro meio, né? Não, só tem o verde. Só tem mais um, velho. Acabou já o jogo, velho. Ninguém joga. Tá vendo, cara? Ninguém joga esse Minecraft. Só eu. É literalmente só eu. Eu só... Mano, não tem ninguém que, tipo... Não faça vídeo que queira jogar esse Minecraft, tá ligado? Porque, sério, isso daqui é uma coisa pra você passar raiva uma vez na vida e não querer jogar mais, tá ligado? Olha lá. Olha lá que cara retardado. Olha lá que cara bom, velho. Que cara legal. Ai, que legalzão. Ele é, ele é o legalzão, ele. Ai, esse jogo é brincadeira, viu, rapaziadinha? Toma, ruim. Toma, ruim. O cara é muito burro, velho. O cara ficou só no cotoquinho ali, mano. Toma. Toma, cotoquinho. Toma. O cara tá zoando, velho. Não é possível. Não é possível que esse cara esteja falando sério, mano. Não é possível que esse cara esteja falando... Esse cara aqui que acabou de morrer... Não, esse cara aí não tava falando sério não, rapaziada. Nem, 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 nem tem como. Nem tem como, galerinha. Isso, corre, irmão. Corre, irmão. Toma. Toma, mano. Toma do bastão de Knuckback. Toma do bastão de Knuckback. Vai tomar do bastão. Vai tomar do bastão. Vai tomar do... Vai tomar do bastão. Ai, velho. Que Minecraft ruim, mano. É sério, cara. Cara, que tortura. Isso daqui tá sendo muito ruim, velho. Como é que vocês gostam, na moral? Comenta aí, velho. Para de gravar esse Minecraft, seu fake. Por favor, cara. Você tá ficando louco. Parece o Coringa, velho. Ah, velho. Olha esse... O cara não quebrou minha cama. O cara não quebrou minha cama, velho. É só os... É só os loucos que jogam isso daqui. Não, esse cara aqui tá no celular. Esse cara tá no celular. Esse cara com certeza tá no celular. Tadinho, velho. Fiquei com dó agora. Mas porra, velho. O cara foi até ali. Ele não quebrou minha cama, velho. O cara tá pedindo muito pra perder, velho. Não é culpa minha, galera. Aí já parou de ser culpa minha. É que esse Minecraft aqui, ao mesmo tempo que ele é pior, que ele é mais lento, ele é mais rápido. Porque gera mais item, tá ligado? Olha isso. Eu tô com três packs de bloco, velho. Quando que no Java ia ter dado tanto ferro e tanto ouro pra comprar packs de bloco, armadura já e tudo mais, tá ligado? Ou seja, nos minérios, realmente é mais rápido. Só que na gameplay, velho, é muito lento. Hum... Hum, eu caí aqui. Eu caí aqui, ele destruiu minha cama. E agora eu vou lá destruir a dele. Nossa, eu dei muito mole de ter caído desse jeito, velho. Eu fui trollado na arte da peripécia pelo cara de mobile, velho. Eu mereço perder mesmo. E o cara do branco já tá aqui. O cara do branco já tá aqui. Ele fez ponte pra mim. Let's go. Let's go. E o cara do amarelo tá atrás de mim também. Mano, isso daqui tá virando uma fila indiana. Calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu quero que eles tretem. Eu não quero ficar no meio disso, não. Quebrei, quebrei. O quê? O quê? Mano, vocês escutaram aquele cara batendo, velho? Mano, eu me joguei tentando... Ah, eu tentei fazer ponte, mas esqueci que eu tô lagado aqui. Mano, o cara tava batendo a milhares por hora. Esse cara tá chutado? O que que... Mano, o que que era isso? Eu quero ver, velho. Eu quero ver isso, mano. Eu nunca vi hack de... Quer dizer, eu vi hoje, né, o hack de mobile. Mas eu quero analisar. Vamos analisar. Eu destruí a cama dos dois, então só tem eles dois. A gente pode analisar com calma essas duas... Essas duas peripécias aqui. Lá vai ele. O homem. Mano, olha isso, velho. Não dá nem pra assistir nesse Minecraft, cara. Mano, tudo é bugado, velho. Não tem nada que funciona. É impressionante. É impressionante. Olha isso. Olha isso. E olha esse cara batendo. What the fuck? Não, esse daqui com certeza vai ser minha última partida. Eu não aguento mais, velho. Ô, esse daqui tá maluquice, cara. Esse daqui tá uma maluquice. Sai dessa vida, mano. Esse daqui não é Minecraft, tá? Não de verdade, pelo menos. Eu tenho muita desvantagem, velho. Porque os caras conseguem... Olha isso. Olha isso. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho ping pra fazer isso, mano. Olha os caras batendo, velho. Ô, esse daí não é normal não, galerinha. Ô, pera aí, mano. Esse cara tá chitado, velho. Esse cara tá chitado, velho. Ai. 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 Pera aí, meu mouse. Meu mouse. Mano, meu mouse. Literalmente, meu mouse se dividiu em dois. Meu mouse se dividiu em dois no meio do PVP, velho. Vocês tão ligados que meu mouse ali se desmonta, né? Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Bom, vamos lá. Eu matei o cara que ganhou a partida passada, né? Que foi o cara que me matou. Quer dizer, ele não me matou. Eu fui tentar correr dele e não consegui. Mas enfim, mano. Dá pra perceber que, tipo... É, velho. Não tem o que fazer, ó. É bagulho de ping, mesmo. Eu vou ter que fazer assim, ó. Vou ter que parecer um... Vou parecer que eu tô tremendo. Olha ali, ó. Olha no cantinho. Não tem o que fazer, tá ligado? Eu vou ter que fazer a ponte assim, velho. Eu não consigo. O ping aqui é muito alto pra mim. Claro que não deve ser só pra mim, né? Não sou um anjo exclusivo. Mas no geral, o ping aqui tá bem alto, tá ligado? Tá, tem o ciano e o verde ainda, velho. Sorte que já tá acabando de novo. Ah, é muito bom que começa e já tá acabando. Isso é a minha parte preferida desse Minecraft aqui, mano. Tá, o verde tá pra ali. E... Olha isso, mano. Não vai. Às vezes só não vai, mano. Às vezes só não vai. Nem o bloco tá indo mais, velho. Meu Deus. Não dá pra ir sem shift, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou tá... Vou tá me arriscando aqui perder. E quem me conhece sabe que o que eu mais odeio não é nem morrer pra cara, velho. É morrer pro void, tá ligado? Morrer pro ponte. Geralmente quando eu morro fazendo ponte, eu já saio da partida, tá ligado? Porque eu sou desses, mano. Eu odeio morrer fazendo ponte, velho. Que agonia, velho. Os caras andam mó rápido pelo jogo e eu tô aqui igual uma lesma. Vamos, homem lesma. Puta que pariu, caralho. Não, nossa senhora, velho. Meu Deus, velho. Nossa senhora. Não, 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 não. Acabou o vídeo. Os dois caras já tão sem cama. Eles tão tretando sem mim perto. Daqui a pouco eles vão destruir minha cama. Eu vou tá longe. Eu vou morrer. Eu vou ficar bolado. Os caras tão ali. Os caras tão ali. Não, 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 não. Nem tudo tá perdido. 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 Toma. Ganhei. Puta que pariu. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, mano, não posso fazer nada, tá ligado? Tá difícil pra mim também. Imagina pra mim, tá ligado? Quer dizer, se tá difícil pra você, imagina pra mim, tá ligado? É isso então. Deixa o seu like, passa no meu canal 2. É isso aí. Tchau, valeu.